Fala família, sejam bem-vindos a esse vídeo de hoje, onde estarei comentando esse vídeo do canal TV Nordeste é Vida. Esse homem aqui, ele se chama Mendes, né? E bem, ninguém sabe de onde o Mendes veio, ninguém sabe pra onde o Mendes veio, e ninguém sabe quem é de fato o Mendes. Mas bem, eu quero dizer a vocês que o canal TV Nordeste é Vida é um canal muito ótimo, que fazem um trabalho excelente aqui dentro do YouTube, certo? Então, se você ainda não conhece, acessa aí o canal TV Nordeste é Vida, você vai acompanhar a história do Mendes, e você vai ver mais histórias de pessoas do sertão. Veja, esse é o Mendes, esse homem o qual apareceu nessa região, e até os dias de hoje, né? O canal TV Nordeste é Vida está tentando chegar ao objetivo, saber quem é o Mendes. Quem é esse homem? Um homem o qual, né? Ele fala coisa com coisas, às vezes, né? Às vezes ele fala algumas coisas querendo tirar o foco das perguntas. Muitas vezes, o pessoal do canal TV Nordeste é Vida pergunta a ele de onde ele é, pergunta se ele tem documentos, se ele tem dinheiro, e ele acaba vindo com algumas palavras, tentando tirar o foco ali da situação. Ele, né, há vários dias, né? A gente assistindo o canal TV Nordeste é Vida, há vários dias, o Mendes aí, esse homem, está dessa forma, né? Com esse modo de roupa, um modo de coisa aí, chapéu, né? E debaixo do sol quente, de chuva, de vento, frio, e até agora ninguém, bem, sabe quem realmente é o Mendes. Mas, ele não diz, gente, ele não fala de jeito nenhum de onde ele é realmente, quem realmente ele é, né? É meio estranho, né? Meio estranho, porque ele não diz, ele fala tanta coisa, né? Ele vem com tantas histórias, tantas coisas, e acaba que ninguém sabe a verdade sobre o Mendes. Então, gente, é isso aí. Acompanhe essa história completa no canal TV Nordeste é Vida. Você vai acompanhar essa história completa, você vai entender certo, você vai ver o que o Mendes fala. Muitas vezes, né, ele fala algumas coisas aqui, né, tentando ter o foco das perguntas. Mas, bem, até os dias de hoje, né, o canal TV Nordeste é Vida vem alimentando o Mendes e ajudando. Tentando, né, trazer uma resposta, né, para os inscritos e também trazer pra gente que quem realmente é o Mendes. Mas, até agora, não sabemos quem é o Mendes. Tá certo? Então, eu fico por aqui, me despedindo de vocês. Não quer perder os próximos vídeos no nosso canal, se inscreva até você ainda na notificação. E lembrando a vocês, se você não conhece ainda o canal TV Nordeste é Vida, acessa aí no YouTube e você vai gostar bastante.